de São Paulo, Largos, São Francisco. Cenário de uma covardia que deixou todos revoltados. Cruel demais. Cruel, cruel. Deixou todo mundo aqui indignado. Indignado, chocado. E isso é o que a gente vê. E o que acontece que a gente nem sabe, às vezes nem vê também, né? Fernando Celestino, de 29 anos, não teve como se defender. O cambista Marcos Paulo, impiedosamente, com mais três pessoas, espancou a vítima. Foi uma crueldade o que fizeram com isso. Demais da conta. Demais. E com qualquer ser humano. Qualquer pessoa. O cambista vendia ingressos da festa. Estava acompanhado de dois filhos e um amigo. Ele alegou que recebia um dinheiro. E Fernando Celestino roubou 200 reais mais um celular. Foi neste momento que tudo aconteceu. Aqui, nesta praça, o cambista, os filhos dele, e o amigo, espancaram o morador de rua até a morte. O Departamento de Homicídios de São Paulo conseguiu ter acesso a imagens de câmeras de segurança e ouviu testemunhas do crime. Com isso, através de um moderno sistema, reproduziu os rostos de dois dos quatro assassinos. Os acusados foram identificados e localizados. Ao serem ouvidos, confessaram o crime. Mas não estão presos por causa do período eleitoral. Como isto já é uma coisa já antiga, que teria que realmente mudar a lei em todos os pontos, não é emenda, é realmente mudar os pontos principais para não ter nenhuma condição das pessoas fazerem isso. Se no período de eleição, você é que tem que ficar em casa. Não dá para sair porque não pode prender ninguém. No local, a falta de segurança é grande. Comerciantes relatam diversos assaltos na região. Depois da morte do morador de rua, o clima por aqui ficou ainda mais assustador. Você não pode sair com nada, com joia, você não pode sair com bolsa, com muita coisa, você não pode sair com nada.